Há cinco perguntas importantes que todo ser humano tem que responder no curso de sua vida. E hoje eu quero fazer uma delas, mas antes eu quero complementar com a frase do Dr. Miles Monroe quando ele diz que a maior tragédia da vida de um homem não é a morte, e sim uma vida sem propósito. Propósito significa razão porque algo existe. Então todo ser humano tem que responder e conviver com essa pergunta todos os dias. Qual o propósito de sua vida? E nos muitos bilhões de seres humanos você pode fazer o teste. Pergunta para alguém hoje qual o propósito da sua vida. E você vai ficar surpreso que a maioria das pessoas nunca pensou sobre isso, nunca talvez tenha ouvido essa pergunta e não sabe como respondê-la. É por isso que muitos vivem uma vida sem sentido vazia, outros até decidem tirar sua própria vida. Então pense sobre isso e qual o propósito da sua vida.